Olá a todos vocês, uma boa tarde. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo. É um vídeo um pouco diferenciado concernente à questão dos desigrejados. Quem são os desigrejados? Algumas pessoas hoje não frequentam mais a igreja ou o templo. E algumas pessoas que frequentam acabam dizendo que aqueles que não frequentam o templo são os famosos desigrejados. E eu separei algumas questões aqui para poder falar e expressar. Uma boa tarde aí para a Joyce Roque Dias. A minha parte introdutória eu coloco da seguinte forma. É comum ouvir da boca de um fanático religioso eu vou colocar desta forma de um fanático religioso sobre aqueles que não estão dentro ou frequentando uma igreja. Entre parênteses, templo. Estão desviados. Aí diz que a pessoa está desviada porque ela não está mais na igreja. Só que os fanáticos religiosos eles colocam os desigrejados fora de um templo. porque algumas pessoas não sabem qual o significado de igreja. Lógico, não estudaram. São pessoas leigas que não sabem o que significa igreja. Para algumas pessoas, igreja é você até o templo na placa, assembleia de Deus. Isso é igreja, adventista, presbiteriana, metodista. As pessoas acreditam que não tem. Cuja placa tem um nome, tem um CNPJ, então essa é a igreja. Isso é uma instituição. Isso não é igreja. É uma instituição. Não é igreja. Então se não sabe, então procure saber. Tem um CNPJ lá. Se tem um CNPJ, não é igreja. É uma instituição. Belezinha? É uma pessoa jurídica. Deixou de ser igreja. Vou explicar o que é igreja para as pessoas entenderem porque os leigos não sabem disso. Vou continuar aqui o raciocínio. Estão desviados. Mas desviados do que e de quem? Se as pessoas que são desigrejadas, os desigrejados, eles estão, os fanáticos religiosos, argumentam que eles estão desviados. Aí minha pergunta, mas desviados do que e de quem? Ah, professor, do que? Estão desviados da Santa Ceia. Estão desviados das orações. Estão desviados do Budismo. Das ofertas. Da campanha. Dos congressos. Da escola bíblica dominical. Eles estão desviados disso tudo, professor. E de quem? Estão desviados de quem? São das pessoas. São do nosso apóstolo. Nosso bispo. Nosso reverendo. Do nosso pastor. Da irmã do ciclo de oração. Do irmão que é o líder dos jovens. Do grupo das irmãs. Do grupo dos varões. E assim sucessivamente. Então, a pessoa que não frequenta mais uma igreja é uma pessoa desviada disso tudo. Bom, é o que argumenta. Agora, quem são os desigrejados? São os odiados pelos igrejados. São aqueles que vivem na igreja. Diz assim, também para você religioso, que frequenta templo. Tome cuidado. Diz assim, Mateus 5, 44. Amar é vossos inimigos. Só que não está falando para eu, desigrejado, amar você não. Ao contrário. Você que é igrejado. Você que frequenta um templo cristão. Você não pode me odiar. Tem um monte de crente aí me odiando. Faz até... Bom, não vou nem expor aqui. Diz aqui que você tem que amar. Amar é os vossos inimigos. Então, eu sou o desigrejado. Então, eu sou inimigo dos igrejados. Eu não frequento o tempo. Lógico, eu sou inimigo para aqueles que frequentam o tempo. Só que a sua Bíblia está dizendo que Amar é os vossos inimigos. Bem-dizei os que vos maldizem. Você tem que me bem-dizer. Enquanto eu te amaldiçoo, você tem que me bem-dizer. Você não pode me amaldiçoar, não. Viu você que frequenta templo evangélico? Templo católico? Viu crente religioso fanático? Se você segue a Bíblia, você tem que me abençoar. Pode me amaldiçoar, não. Igual um apóstolo vagabundo amaldiçoando a vida das pessoas. Hã? Fala aí nas mídias, amaldiçoando. Igual um outro aí que amaldiçoou também. Não vou nem falar o nome. Tem um monte de líderes aí na mídia, amaldiçoando pessoas. Aí eu pergunto, que raio de vagabundo de crente são esses? Que raio de pastores picaretas são esses? Apóstolos salafrares são esses? Que amaldiçoam? Ou seja, a Bíblia deles, esses que vivem dentro do templo, agora vocês vão saber por que eles estão no templo, porque eles usam a Bíblia apenas para manipular, para arrancar o dinheiro do povo, das pessoas. Só que eles são totalmente contra aquilo mesmo que eles pregam. Aí dizem que estão sendo perseguidos pelos inimigos, pelos inimigos, seres humanos, como eu. Aí eles amaldiçoam a minha vida. Mas está escrito aqui ao contrário. Amai a vossos inimigos, bem dizer os que vos maldizem, fazeis bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Dá para entender o negócio desse. Então quem são os desigrejados? São os odiados pelos desigrejados. Eu sou odiado por aqueles que frequentam o templo, aqueles que tomam ceia, aqueles que são batizados, aqueles que falam em mim estranha, aqueles que dão dízimo, aqueles que dão ofertas, aqueles que visitam campanhas. Eu sou tudo. E as pessoas me amaldiçoando. Agora eu vou te amaldiçoar. Eu vou te odiar porque eu sou desigrejado. Agora, você que frequenta templo, você não pode fazer isso. Porque a tua Bíblia lá, o teu Jesus diz que você não pode fazer isso. Viu o seu vagabundo? Seu canalha? Seu apóstolo salafrário? Que amaldiçoou a vida das pessoas? Você passou por estar roubando os membros da tua igreja? Ladrão, vagabundo, sem vergonha, pilantra, que come as irmãzinhas da igreja, que dá uma de santão. De santo não tem nada, gente. Então, tome cuidado, você que vive dentro de um templo. Tome cuidado. Por isso que eu preferi ser um desigrejado. Ah, e tem mais. Sabe por que algumas pessoas não debatem comigo? Porque falam assim, não, para debater com o professor, primeiro tem que saber de qual denominação ele pertence, qual igreja ele é. Tanto que eu não frequento o templo desde 2009. Assiduamente, mas de vez em quando, prestigio alguns amigos meus, pastores. E aí, eu participei do Vejam, só lá do Ébrio Coccarelli, e esse ano me ligaram. Esse ano me ligaram novamente. Quando perguntaram qual igreja o professor é membro, eu falei, nenhuma. Pronto, cancelado. Não me convidaram mais, não. Olha a que ponto chegar a mente idiota desse povo. Olha o QI desse tamanzinho. Então, tome cuidado, você que frequenta o templo. Olha para a sua vida. Se você não estiver aqui em Mateus 5,44, não vou nem ler o resto do versículo aqui. Mas aqui já está bem claro. Tome cuidado. Então, vocês não podem me amaldiçoar. Vocês não podem me ter... Vocês não podem nada. Amar os vossos, você tem que me amar. Você tem que bem dizer a minha pessoa. Você tem que fazer o bem para mim quando eu lhe odeio. E você tem que orar por mim quando eu lhe maltrato e quando eu lhe percibo. Você tem que fazer essas quatro coisas. Me amar, bem dizer, orar por mim, três coisas. Vamos lá. Amar, bem dizer, fazer bem, orar. Está aqui. Quatro coisas que o verdadeiro igrejado... Quatro. Dá até uma pregação nisso. Coisa maravilhosa, hein? Quatro questões ou quatro falhas que o verdadeiro igrejado, o verdadeiro cristão, o verdadeiro frequentador de templo tem que fazer com o desigrejado. O que ele tem que fazer? Essas quatro coisas. Quais são? Amar, bem dizer, fazer bem e orar. Se você não faz essas quatro coisas, você que é evangélico, católico, raio que o pata, não fazer isso por mim? Então, meu amigo, você vai para a boca da onça que você é um crente salafrário, vagabundo, o evangélico e o católico picareta, um cêndrico pior, pior do que um desigrejado. Está vendo quem são os desigrejados agora? São aqueles que são favorecidos. E vocês que são igrejados e frequentam o tempo, tem que fazer isso. Porque se não fizer, é pior do que nós, que não frequentemos templos, essa carniça podre, que é só para ludibriar e roubar os encalços. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Não se esqueçam, compartilhem esse vídeo e se preparem, que daqui para frente vem mais chumbo grosso. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.